Bom dia, bom dia minha gente! Hoje meu irmão Arnaldo está inaugurando aqui a ponte Vamos ver se ele tem sorte, está aí Arnaldo É aqui? É Vamos ver se ele levou uma nota rápida que ele disse que é profissional, mas eu acho que vamos decidir mais ele aqui Aí está preparo para dar Ficou na moda? Está valendo essa aí Acho que está valendo se pegar essa aí, pelo menos uma tilapa de quatro quilos Bateu, triscou Tem de triscar, viu? Hoje sexta é feira, gente Dia todo assim, ó Chuvoso, mas a gente pode dar até uma escorregada hoje, que é dia de sexta, viu? E assar um peixinho, né barriga? É bom É bom! Tempo frio, fazer uma fogueirinha Só vai no mé Médica de cana, né? Médica de cana De caldo, de cana? De caldo de cana, é Tem, velho Tem aqui, não trocou nada Agora, o nada está desaditado aqui Vamos ver Errou uma demora para puxar tão grande do mundo que eu já tinha puxado umas dez vezes Pegou nada Saiu um zebu Cadê? Caiu Não, está ali o carazinho É É um cara preto Cadê ele? Olha lá embaixo Olha É bonitinho, né? É o peixe mais gostoso que tem esse aí, viu? É só comer Isso é bom demais, viu? Eu nunca comei, não Da pequena, nem dá nem vontade Porque ele é branquinho, né? É o cara É, a gente chama cara preto Outro chama cara rock, né? É O zebu é mais azulzinho, né? Mas está valendo, né? Mas está valendo Ele mesmo pegou, né? É Aí tem um ditado que diz assim Tendo no olho dá molho É Tendo no olho dá molho Mas já estava pegando Quase mais, não foi? É aí Deixa eu soltar o bichinho Vou pegar menos 40kg Esse aí não cresce muito, não? Não Eu nunca peguei Não tem espaço em jogar ali para frente, não Não Ele passa sem espaço É o que vai pegar no filho, viu? Eu acho Tenha cuidado aí, viu? A primeira atrapada que eu dei Saiu um cara rock Um cara rock Agora eu Um cara preto Agora essa vai jogar Para ver se sai alguma coisa E esse pau aí na frente está aí, essa? Tem como se livrar ele? É experiente, é? É habilidoso Vamos ver se é habilidoso mesmo Aí, aí pega no filho aí, não? Vou botar numa revés 3 Uma revés 3? Olha Eita Não, mas foi boa para poder livrar o fio Tinha que ser assim mesmo Se a soltasse mais ia pegar no fio Era Pegava Ele jogou certo Agora aqui é assim Se triscar Se bater Puxa 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 Vamos ver aí O que é que vai sair, né? Aqui? Tem espaço aí? Eu acho que o quanto melhor que tem é isso aqui, viu? Edson Agora você tem que soltear para atravessar os viveiros aí É? É Vamos ver Eu vou pegar aí Eu vou pegar o balanço da tarrafa e a tarrafada, viu? Vá Eita Mas abriu um pouco ainda, não foi? Aqui é a posição que está muito ruim Tá, a posição aí está ruim, é Hahahaha Bateu um nervoso aí Porque a viva e a cor é mais difícil E é? Quando é caladinha aqui Quando está sozinho sem filmar e joga melhor Agora bateu um nervoso na boxiga, viu? Hahahaha Eita Olha o pequeninho aí É, vale aí É Olha Zero 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 Opa Saiu, o que é isso aí? É uma tilápia boa, olha Tá vendo? Saiu uma tilápia, tá vendo aí? Já tem Já tem coisa na fogueira, minha gente E hoje é sexta Barriga, segura isso Mas não tem mais fogueira não Pega o barriguinho, pegar o peixe aqui, barriga? Barriga é o pegador Pegador? Mas tem Um a um Você ganhou Você ganhou porque Esse aí foi maior que o meu, não foi? Um pedaço ali agora Bora Agora não falta Não, né? Dois tarrafadas É Peguei o maior, né? É Vamos ver agora se Ele tá filmando aí, viu? Aqui tá na moda, né? Tá Agora tem que ter força, viu? É É Olha o tamanho da enganchada Força é a que não falta aqui no braço do réguinho, viu? E é? Ixi, mano, é fora da... Vamos ver, né? Vamos ver esse aí Ele tá habilidoso mesmo Eita Eita Essa Pegou só o biquinho aí, tá vendo, olha? Enganchou? Só o biquinho, olha Eita, serviço Tão bonita, não foi? Foi A bicha foi perfeita, viu? Foi Deixa eu pegar ali, né? Pode enganchar Desenganchei Arnaldo enganchou ali Vem ali quebrando devagarzinho Ela enganchou em cima só Tá vindo cortando, foi? Não foi, enganchou em cima Vamos enganchar aí, meu filho Tem que dar uma fita isolante É Passar uma fita Pra não estar enganchando aqui No nó, né? É Olha os cumbos que ele tá aí, olha Eita, essa é uma bichona de 40 filha É uma bichona de 40 filha Já tá sentindo baixo A nossa chuva tá tremendo já É A chuva tá rodando pra lá e pra cá Vai juntar o chumbo, né? Eeeeee Zero Um habilidoso mesmo Vou dar uma habilidade Agora aqui tá apertado pra jogar Vai ter que ser habilidoso mesmo, viu, Edson? Vou dar uma habilidade Se não for habilidoso não consegue não Nessa brechinha Nessa brechinha aí, meu filho Essa tava fegando pra passar nessa brechinha aí É mesmo? Pega mais curta, né? É, pega mais curta Aí Tá bom, né? Vai Eita, essa valeu mesmo Essa aí valeu, viu Essa aí vai pegar uma gigante, viu? Vamos ver Que passar nessa brechinha aqui Tem que ser habilidoso mesmo, viu? Essa foi Uma habilidade fora do comum Essa é a milícia sair uma bichona aí, viu? Tá bem, mano A bicha agora velha, viu? Eeeeee Bateu mesmo Tá agora barriguinho É Hoje é rejeito em cima dela, viu? Eita Eita Vamos ver Vamos ver O que é que vai dar aí A bicha que a gente manda Tá bem mais, viu? Eita Você pega o cardão pra ver? É Se der azar Vamo ver Vamo ver aí Vamo ver aí Vamo ver aí Que vai dar aí Rapaz Olha Tá batendo alguma coisa aí? Olha Olha a barriguinha Opa Eita Foi embora Olha E era uma bichona boa, viu? Tá vendo? É você, rapaz Mas rapaz Ainda eu vi ela Veio, veio, veio Era uma carpa Era uma carpa Mas rapaz Agora vamos pro lado de cá Agora eu não peguei a gigante Foi aí, Edson Atravessando esse bebeirozinho meu aí Mas rapaz A bicha veio Eu acho que ela saiu do bolso, viu, Edson? Você puxou ligeiro, velho Você puxou rápido, foi Como é que tu joga aqui? Já ligou? Eu joguei sim Eu joguei daí Naquele dia eu tava em cima do banco aí Aqui? Sim, eu fiquei aí em cima Eu vou repetir a dose, viu? É, vá Aí Ainda foi onde eu peguei a gigante naquele dia Eita, valeu, valeu, valeu 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 Tá Vamos ver aqui Se bater, você tá tua agora, viu? Se bater, você puxa a barriga, né? Vai, barriga, vai Vai, barriga, vai Porque a barriga eu posso ter mais sorte A minha é pra zarar É que a barriga ele já Ele já Cheira a peixe Vamos ver No anzol mesmo não tem quem ganha de barriga, não A barriga é surtudo Triscou? Triscou? E aqui não Não? Uma vez ele... Uma vez ele... Não triscou no começo não Uma vez ele vem caladinho É A batalhada foi boa, viu? Boa mesmo, a batalhada foi boa Boa mesmo, a batalhada foi boa Agora eu tô pela habilidade Doze habilidade A primeira e doze É Nada Nada, barriguinha Nada, bateu nada a barriga Barriguinha, não tem sorte Se você não vem na calada aí E chega na calada, barriguinha Estou vendo o portão meio levantado Aí Olha Epa, cadê? 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 Olha Nada, nada, nada Nada, nada A gente dá outra ali agora Vamos lá, vamos lá Tô aqui Olha, olha Olha Que engaçado aí Espera aí, deixa eu desenganchar aqui Tá bom, né? Desenganchou, desenganchou Vamos ver Agora que é Aí apertar também, viu, Edson Aí você tem que Tem que ter habilidade Epa Errou, errou Pegou aqui, Edson Olha, ela não pegou, é A habilidade foi totalmente Fora de Fora de Fora de Essa daí Essa aí Essa aí Foi, foi Eu não sei você que era pra tirar a tábua daqui Deixa eu puxar agora Essa aí Essa deu uma habilidade Fora do Comum Ele não foi curtido aqui No treino Essa aí não valeu não Essa aí não valeu não Vamos dar até uma pausa aqui E aí pessoal E aí pessoal É só jogar aqui Vai tentar atravessar aqui Os tanque-reda aqui A carreirinha que tem aqui Vamos ver se ele atravessa Se ele atravessar A tafada vai ser bonita Tem que ter cuidado aí Vemos pra cá Valeu, 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 valeu Valeu, essa é atravessou Os tanque-reda aí Vamos ver se caiu em cima de alguma bichona aí né Olha Olha A maca lá da ali foi bonita Vem aquela que eu dei Foi E agora a gente chega vem tremendo Só foi de frio Fica vem tremendo Eita Essa não saiu não Foi senhora Vamos lá A gente vai tentar mais um aqui Agora essa abriu Essa aí abriu com força viu Edson E essa aí mesmo Nunca forrapei essa aqui Essa aí quase laça até os patos lá Opa, abati o peixe Foi peixe, foi Eu senti aí viu Eu senti o cordão correr aí O bicho não é pequeno não Não sei se o peixe era aqui rapaz Tocando o peixe era aqui barriga Era aqui Cadê Tá vendo Olha o pano Chega vai tremendo Chega vai tremendo Chega vai tremendo Mas parece que parou de tremer Parou Parou Eita vai Ele foi embora Ele bateu o meu que eu senti Aí foi doido Isso daqui é bom Espera aí, espera aí Tá Tá, vai Tá valendo, vai Se tiver valendo Vai quente Olha essa valeu viu Abilidoso 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 meu marido Só tá faltando ele bater ali Isso Olha E aí Olha Foi Ele vai achar ali meu 100% Não pegar Aí levanta Os bichos né É Zero Zero Pronto Vamos parar E aqui gente Ele vai tentar mais uma tarrafada aqui A derra né A outra não tarrafada Mas quem sabe se a outra não vai ser a boa né A outra não vai ser a boa né Epa Epa Eita Que misto da pé E aí Eu E aí Troca E aí E aí E aí E aí Agora foi um serviço, vai ter que tomar um banho agora, Invento. Olha, mas não tá brincadeira, tá rindo boa até ali, né? Mas agora só soubeu por colada. Eita, Invento. Mas pelo menos não tive nada não. Graças a Deus, Invento. Eu sou meio acostumado a dar um certo mortal, aproveitei o embalo, dei uma voadora, né? Valeu, Invento. Fica com Deus. Fica com o final aqui de barriguinha. Meu barriguinha agricultor, tá aqui com a barriguinha, barriguinha. Arnaldo Colatinho. É isso aí. Não, paixão? E o paixão tá aqui, com o xadeque na mão aqui. Com o xadeque aqui na mão. É isso aí, paixão. Vou tomar meu banho agora.